Estamos aqui, lado a lado Sentindo o dor do dia gelado E o sol que bate em nós Você me pegou, distraído Me chamou de querido E depois me beijou Como é doce o seu sabor Sentir o amor enjaulado Contando as horas do dia quebrado E o chão que brota de nós Você me pegou, distraído Me falou no ouvido E depois me puxou Como é doce o seu calor Estamos aqui, lado a lado Sentindo o dor do dia gelado E o sol que bate em nós Você me pegou, distraído Me falou no ouvido E depois me puxou Como é doce o seu calor